Bom dia pessoal, é bem, isto é incrível, até o tempo engana a gente, há coisas que eu não acredito, como é que está um dia tão bonito, um sol tão bonito e tão frio de um camandra, a sério, não sei se me aguento, é inacreditável isto, porra, olha, pensa.